Olá, sejam bem-vindos ao canal Eu Testei. Muitas vezes precisamos dos nossos fiéis companheiros, nossos amigos, smartphones, seu smartphone é seu amigo, o meu é meu amigo, para nos acompanhar no trabalho ou na volta para casa com jogos e filmes. Só que infelizmente a tecnologia ainda não chegou lá e a maior parte dos dispositivos usados de forma intensa por mais cinco horas já começam a te dar um adeus muito antes do que você gostaria. Por isso é legal ter uma bateria extra com você, que pode te salvar ou te alegrar em muitas ocasiões. Essa aqui foi cedida para testes pela Novide, uma loja que vende acessórios para smartphones, tablets e outros. Então, vamos dar uma conferida. Então, começando pelo design e usabilidade. Não é exatamente uma bateria muito bonita. Com 240 gramas ela também é pesada e é um tijolinho. Ela é grossa, mas tem as bordas arredondadas, o que já ajuda no conforto da pegada. Feita de plástico brilhante, ela passa aquela cara de não ser muito boa, e além de juntar muitas marcas de dedos, mas isso acaba sendo só impressão. Eu achei tudo muito bem encaixado aqui e ela pareceu bem resistente, trazendo informações técnicas na parte de trás, apesar de uma parte estar em chinês, como a gente pode ver aqui, o importante a gente pode entender, e o logotipo e o display LCD aqui na frente. De um dos lados, aqui, a gente tem uma lanterna e do outro fica o botão para ligar a bateria. Em um dos cantos arredondados, também aqui, ficam três conexões. A gente tem três conexões USB aqui. Então, duas normais de 5 volts, uma delas é de 2.1 amperes e outra de 1 amperes. No meio a gente tem uma micro USB para que essa bateria aqui, o modelo dela é o PI913, a Pineng, possa ser recarregada. Ela consegue recarregar dois dispositivos de uma vez só, cada um aqui. O 2.1 serve para você carregar, por exemplo, tablets, mas também vai carregar smartphones sem problema. E você pode carregar outras coisas, como uma outra bateria, uma câmera, várias coisas que você pode conectar aqui. Para ligar, como eu mostrei aqui, basta você manter o botão pressionado. Quando a tela acender, você pode dar apenas uma apertada aqui no botão, para que a lanterna ligue. Estou me confundindo toda. Apertou o botão para ligar, o botão ligou. Então, a gente tem aqui, dá para ver que ela tem 73% de bateria. E o LED. Ahá, aqui. Você tem aqui mais esse botão para acender a lanterna. O display LCD, como a gente vê aqui, ele é da cor azul e mostra algumas informações como a porcentagem da bateria e se está carregando ou se está sendo carregada a voltagem e em qual conexão está plugado um dispositivo. Então, aqui, vou mostrar para vocês. Escabito. Então, a gente coloca ele aqui. Ai, eu sempre erro isso. Você pega, sei lá, um smartphone que você tem por aí, como o meu próprio. Então, coloco aqui. Já está marcado aqui que está carregando. E aqui, ele vai mostrar para mim. Ele desliga o display, né, para economizar a bateria. E a gente vê aqui, ó, 72%. Ele está sendo carregado na porta de 5 volts de 2.1 ampere. E a gente está vendo aqui o out. Não faz barulho nenhum. O LCD, como eu mostrei, se apaga depois de um tempo de uso, ficando apenas a informação. Se você quiser, aqui em cima, pode deixar com o peclete azul, mas ele se desliga também se você não fizer nada. Ele se desliga sozinho quando você desplugar tudo aqui. E quando você não quiser mais carregar o seu dispositivo, você solta e ele vai sair de foco. Porque é isso que essa câmera faz. E já já ela se desliga sozinho. Assim, economiza carga. Falando nessa carga, falando da capacidade de carga que a gente tem aqui. Ela é pesada, mas isso tem o valor dela. A PI 913 tem 10 mil mAh de capacidade de carga. Que é o suficiente para carregar um iPad Air e recarregar diversas vezes a bateria do iPhone 6. Ou então recarregar quase 3 vezes o Moto Max da Motorola. Notebooks, games de mão e câmeras, como eu falei, também pode ser recarregado aqui. Eu realizei os testes com o Zenfone 5 da Asus. Com a bateria zerada, ele levou os 2.110 mAh desse smartphone a 100% em 4 horas. E gastou só 26% da própria carga. Ou seja, ele pode recarregar o Zenfone 5 umas 4 vezes. Pelo tempo, dá para dizer que foi um carregamento bem lento. Porém, a gente não costuma usar as baterias para recarregar o smartphone ali sempre. Normalmente, você tem acesso a uma tomada dentro de 4 horas. A gente costuma utilizar ele para manter o smartphone ligado, plugando enquanto a gente ainda está usando. Então, não é nenhum problema tão grave assim. Basta você se manter preparado. A recarga da própria bateria também não foi super eficiente de rápida. Por ela ser tão parruda, você precisa pensar nisso antes do uso. Porque foram 20 horas para recarregar quase um dia todo. Ao menos, depois de carregado, a carga durava um tempo incrível. Em mais de um mês, ela ainda estava 85%. Aqui também ela ficou guardadinha um tempinho aqui. E depois de um mês, estava a 73%. Então, é muito tempo. É muito tempo para esse foco voltar ao normal. Vou deixar minha mão aqui, porque se eu deixar o preto, vai embora esse foco. Então, ele possui um mecanismo que identifica a voltagem do aparelho a ser carregado. O site da marca informa que ela é feita com uma bateria em gel, o que diminui risco de explosão e vazamento, aumentando a segurança do produto. Pode recarregar enquanto estiver sendo recarregada. Então, ao mesmo tempo que ela está na tomada sendo recarregada, você pode também estar recarregando ela. Falando em tecnologias extras, se é que dá para chamar de tecnologia ou extra que essa bateria tem, é a lanterna, né? Pode parecer bobo, mas deixa você derrubar uma coisinha pequena no chão para ver só. Embaixo da cama, embaixo do sofá, aquelas coisas. Mesmo com a luz do local acesa, é muito melhor usar uma lanterna para isso. E já que está aqui mesmo, né? Já que era só colocar um LED, por que não colocar uma lanterna? Eu acho super útil. Se você leva na bolsa ou na mochila, é bom para encontrar coisa perdida, inclusive dentro do carro. Deixou cair o salgadinho lá no carro do seu pai, não sabe o que fazer? Usa a lanterna. Sendo apenas um LED, ele não gasta quase nada da bateria tão enorme. Vai durar horas, se for mantido aceso direto, mas também... Poxa, foco! Hoje você não está contribuindo comigo. Então, vai durar horas, mas também é um LEDzinho, né? Que também não é nada, não é nenhum arrobo de iluminação. Então, não pense que isso vai iluminar a sua casa se falta luz. Então, o que vem na embalagem? A embalagem, ela traz, além daqui da bateria, ela traz, ó, aqui está a caixinha, para vocês verem, vou até dar uma afastada para vocês verem melhor, que é a caixinha dela com selos certificados, né, e tudo mais. Então, ela traz esse manual, tudo em chinês, que não ajuda muito a gente, mas eu já expliquei tudo aqui para vocês, então, tudo bem. E traz um cabinho USB aqui, é muito bom. Então, para quem é? Quem precisa de boa potência, de carga e um preço econômico, ela é uma ótima opção, está por mais ou menos R$85, R$90 no site, que está patrocinando, que está patrocinando aqui, que forneceu, não é patrocinando, forneceu para testes aqui para a gente, então, está mais ou menos R$90. Então, um preço bem econômico é uma boa opção. Pode não ser muito bonita, pode ser pesada, mas não é o design desses gadgets que importa na hora do uso, não é mesmo? Quando você precisar recarregar seu smartphone, tanto faz se a bateria é triangular, do tamanho de uma bola de basquete, não importa. Carregar, que é sua tarefa realmente importante, ela faz com presteza, então, isso já basta, está ótimo. Então, os prós, ela tem uma carga potente, possui um display de LCD, já ajuda, e vem com uma lanterna. Contras, ela não é muito bonita, é pesada e demora para recarregar. Então, agradeço ao Novid por ter emprestado esse aparelho para a gente para testes, e ficamos por aqui, então, com a bateria portátil PNENG PI913. Tchau, tchau. Hein? O que eu estou fazendo aqui? Seu bonitinho da mamãe. Tchau. Tchau, tchau.